Papai, eu achei pra esse dia de morango, eu posso levar? Pode, pode levar. Papai, eu posso levar esse picolé? Não, você não vai levar isso, pode guardar lá. Ah não, poxa pai, você deixou a Nicole, por que você não deixa eu? É só a Nicole que vai levar e pronto, não tem o que falar não. O papai já falou que só eu que vou levar, você não. Nossa, mas por que eu não posso levar nada? Querida, até agora você não percebeu que eu sou a queridinha do papai? Eu sei, Nicole, que você é a queridinha do papai, mas você tem dois, não pode nem dividir um pouco comigo. Ana Luísa, eu já falei que eu não vou dividir e você vai ficar sem. Poxa, Nicole, gente, já assisto certo.